Isso porque saiu uma notícia mostrando quanto estava se gastando com publicidade agora no governo Jair Bolsonaro e para quem estava indo à verba publicitária. E contrariando tudo o que aconteceu nos anos anteriores, que a Rede Globo sempre foi a emissora que ganhou mais dinheiro público para fazer campanhas, propaganda, porque é a maior audiência do país. Então, existe ali uma regra que você deve aplicar o dinheiro onde esse dinheiro vai ser melhor utilizado. Então, quem tem alguma coisa para anunciar, quer anunciar onde? Na Rede Globo. Por quê? Porque a Rede Globo tem a maior audiência. Só que agora isso mudou. Agora, quem mais está recebendo verba publicitária é a Rede Record. Que não tem nem metade da audiência da Rede Globo. O SBT também é outra empresa que mostram os números. Está sendo bastante privilegiado agora pela verba da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Existe também nessa lei que determina como você deve empregar o dinheiro da verba publicitária. Você pode, às vezes, para um público específico, um programa específico. Então, você vai fazer uma campanha de vacinação infantil. Você pode querer anunciar num programa de desenhos, por exemplo. Para que as crianças e os pais mais ainda fiquem sabendo daquilo. Ou seja, você pode direcionar para um público específico que seja do seu interesse. Mas agora a Secretaria de Comunicação vai ter que provar que este aumento da verba excepcional para as outras emissoras tem cabimento. Ou se é só o que se desconfia privilegiando quem fala bem do governo Bolsonaro. Porque a gente viu no último desfile de 7 de setembro, Silvio Santos, Edir Macedo e Marcelo Carvalho, da Rede TV, no palanque do desfile de 7 de setembro, na primeira fila, ao lado do presidente. Eles não estavam ali de graça. E agora a gente está vendo que não mesmo. Agora, é de interesse da população isso? Ou está privilegiando amigos? Quem fala bem? Isso não pode. Isso é ilegal. Isso não pode. Vamos ver. Vamos aguardar que a investigação seja feita. E vamos ver se essa suspeita se comprova ou não. ou se há alguma justificativa plausível para que esse dinheiro tenha saído da emissora de maior audiência e ido para as outras. É claro que isso... E vamos ver. E aí